Música O Parque Tecnológico da Universidade de Brasília tem promovido eventos abertos ao público sobre empreendedorismo e inovação. A novidade agora é o Café Tech, que estreia no próximo dia 5 de abril no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, o CDT. Haverá uma palestra do professor de Engenharia Mecânica, Carlos Alberto Gurgel, sobre maturidade tecnológica. Para outras informações, ligue no telefone que aparece em sua tela. Esse foi mais um Informe Unibê. Continue ligados em nossa programação. Música